Ai que surra, ai que vergonha para o sul e para o sudeste do Brasil esta notícia que vem de Brasília. É vergonhoso para essas pessoas da extrema ignorância, que eu diria, mas são da extrema direita. Que vergonhoso. Ficamos na rabeira, o sul, o sudeste também não está bem posicionado. Sabe o que aconteceu? Saíram as notas do Enem e saíram as notas mil do Enem, que é a nota máxima que se pode tirar no Enem, é a nota mil. E ai gente, quem é que deu um banho nesse negócio? Você sabe quem foi? Sabe quem extrapolou todas as possibilidades? O nordeste cara. De 60 notas mil, 25 são do nordeste. Já a região mais populosa, que é o sudeste, fez 18. Pior ficou o sul, com 7 notas mil. O norte fez 5, centro-oeste fez 5. Mas não é o sul e o sudeste que são tão desenvolvidos? Todo mundo aqui é mais inteligente? Ou será que a educação no nordeste está melhor do que no nosso querido sul do Brasil? O que você acha? O nordeste merece essa deferência? Deixa no comentário. O nordeste. O nordeste. O nordeste. O nordeste. Obrigado.